Descobri algumas coisinhas exclusivas sobre a próxima edição do Big Brother Brasil. Ai, 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 ai. É, a gente já tinha que falar do ontem com o Aaron, né, sobre o programa vai ser estendido, vão ter mais dias do que o habitual. Sim, mais de 100, né? Isso porque, Sônia, vão ter mais participantes do que nas outras edições. Praticamente vão dobrar o número de participantes pela questão das duplas. Tá, é verdade, tem o lance das duplas. Eu tinha esquecido de novo essa história. E aí eu descobri, Sônia, uma coisa muito legal sobre também a questão das duplas, sobre aquela seleção, né? Na fazenda tem o paiol, no BBB tem a casa de vidro. Sim. E o que eu descobri, que eu achei muito legal, isso está sendo conversado, ainda não é martelo batido, mas estão negociando isso. Que é colocar uma casa de vidro nas principais capitais do país. Por exemplo, coloca uma casa de vidro em Belo Horizonte, coloca uma casa de vidro aqui em São Paulo, uma casa de vidro no Rio, uma casa de vidro em Recife. Porque os selecionados de cada estado vão passar pelo filtro da casa de vidro no seu próprio estado, na sua própria cidade. Ah, é genial. E aí engaja mais as torcidas, né, de uma forma ali, é puro estado. Eu achei bem interessante. Cora é um país ingênuo. Geograficamente é engraçado, né? E aí eles me falaram que o que estão conversando é o seguinte, cada casa de vidro nessas capitais receberiam oito duplas. Nossa, oito duplas. Nossa, cada casa? Cada casa. É um mini BBB, né? É um mini BBB. Calma aí, desculpa, errei. São oito duplas distribuídas nessas quatro capitais. Oito duplas. Então sairia uma dupla de cada casa de vidro. Tá, então vão ser só quatro capitais. É, quatro capitais e sairiam quatro duplas no geral. Uma dupla de cada capital. Agora já se sabe quais seriam as capitais? Então, o que estavam falando comigo é que a princípio estavam conversando Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Mas pode ser que entrem outras capitais, por exemplo, Centro do Brasil, Goiás, essa questão toda. Mas isso está sendo conversado, mas falaram que já está bem adiantado para que possa se fazer mesmo essa casa de vidro. Sim, mesmo porque Janeiro está aí, né? Do lado. Sim, outra coisa que me falaram que dessa vez é martelo batido. Olha, depois dessa questão da casa de vidro, para fechar essa notinha do BBB, eu fiquei sabendo também que o Boninho está conversando sobre criar três grupos. Diferente das outras edições, né? Que eram dois grupos, camarote, pipoca. Eles querem dividir a casa em três grupos, ainda não tenho detalhes. E além disso, para fechar, ficou decidido que não vão mais ter duas festas por semana. Apenas uma festa por semana. Tá bom. Vão economizar bastante em álcool, né? É verdade. É, muito. Mais jogo, menos festa. Exatamente.